Período de férias, né? E um alerta no ar. O Conselho Tutelar de Londrina está intensificando orientações aos pais sobre o abuso de crianças. Silvano Brito tem as informações ao vivo. Silvano, é nessa época que os menores em casa e que aumenta o número de casos de violência sexual contra crianças? Pois é, Cid, os pais devem ficar atentos. Afinal de contas, são férias escolares, mas muitos desses pais continuam trabalhando para poder sustentar a casa, obviamente. E aí, deixam os filhos com quem, né? O risco aumenta bastante. Eu vou conversar com a Conselheira Tutelar do Conselho do Centro aqui, a Gabriela Molina. Boa tarde. Vocês têm um aumento do número de denúncias de casos de abuso contra crianças nessa época de férias? Com certeza. Agora, com a população vendo as crianças dentro de casa, né? Porque durante o período de aula, as crianças têm um período dentro das escolas, né? Então, agora, ficando dentro de casas, ficam mais visíveis aos olhos e ouvidos da população, né? Quais os principais cuidados que os pais, os responsáveis, devem ter? Ah, evitar deixar as crianças com o desconhecido, deixar as crianças sozinhas em casa. Tem que verificar, acompanhar realmente a criança, né? Isso a gente pede também para monitorar a internet, porque as crianças ficam mais soltas agora nesse período de férias, né? Os pais deixam também. Então, monitorar, sempre estar acompanhando essas crianças. A escola, além do ensino didático ali das crianças, também tem uma responsabilidade e um trabalho para saber se está acontecendo algo de anormal no momento em que as crianças estão fora da sala de aula. Sim, com certeza. A escola é uma grande rede de proteção também. Porque ali, as crianças passam boa parte da infância, da juventude dentro das escolas, né? Então, os professores já conhecem as características dos alunos, estão acompanhando diariamente. Então, se tiver alguma coisa diferente com aquela criança, ele já vai notar. Tem alguma cartilha, alguma forma das pessoas entenderem como agir, de que forma perceber alguma situação estranha com as crianças? Tudo que for anormal, aquilo que acontece diariamente, é motivo para uma denúncia. A gente precisa verificar. Denúncias podem ser feitas em qualquer um dos conselhos tutelares de Londres? Em qualquer um. Somos cinco conselhos. Se você puxar na internet, a gente tem todos os telefones, ou então ligar no 125 e fazer a denúncia via plantão para a gente. Muito obrigado, conselheira tutelar. Então, atenção com a criança. A criança, quando vem trazendo alguma informação diferente de algo que aconteceu, dificilmente a criança, ela cria uma história que seja ali interpretada pelo adulto como uma possibilidade de abuso. Então, fique atento, porque nunca se sabe, né? Às vezes, pessoas conhecidas podem não ser de total confiança. Obrigada.